A janela de transferências está aberta e nesse vídeo eu te conto quem são as maiores contratações da história do Inter. Espera a vinheta e vem comigo! Oi meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Me deixa teu like, ativa o sininho de notificações e te inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo legal de internacional para você. Hoje eu vou te mostrar quem são as cinco maiores contratações em questão de dinheiro, as que mais custaram, as mais caras da história do Inter. Eu já te conto como a gente vai fazer isso. Espera um pouquinho, respira comigo e acessa depois do conteúdo kto.com porque por falar em dinheiro é lá que você vai colocar uns pila no bolso. Cria tua conta, usa o código Marinho quando for pedido um código promocional porque eu estou te dando 20% de bônus no teu primeiro depósito. Então aproveita. Vai lá fazer aquela aposta, dá aquele palpite para ganhar uns pila e se divertir demais porque é isso que importa. Kto.com agora, bora falar do Inter. Antes de mais nada, eu quero te explicar como é que eu cheguei a esses cinco nomes porque muitas são as métricas utilizadas para medir as contratações mais caras da história de um clube. O que eu fiz? Eu converti tudo na conversão atual. Quer dizer que o que é em euro, eu desconsiderei o euro da época, trouxe para o euro de hoje. O que é em dólar, eu desconsiderei o dólar da época e trouxe para o dólar de hoje. Você vai dizer assim, ah Marinho, mas isso é injusto. É evidente que não tem como ser 100% justo. Porque a flutuação do câmbio acontece toda hora, todo dia. O real valia mais do que vale hoje. No caso, vou te dar um exemplo, tá? Espera que ele vai estar na lista do D'Alessandro. 7 milhões de dólares em 2008 custavam uma coisa. Custam hoje outra coisa, totalmente diferente. Mas para ser justo com todo mundo, o que eu fiz? Converti tudo pela grana atual. Essa é a métrica Marinho Saldanha. Você pode ter a tua, os economistas vão ter a deles, a matemática vai ter a deles. Essa é a métrica que eu decidi utilizar para fazer essa lista que vai ser divulgada para você daqui a pouquinho. Então curta aí os 5 jogadores mais caros da história do Inter. O primeiro jogador contratado mais caro da história do Inter é Wanderson. Com direitos cobrados apenas neste ano, o jogador de 28 anos custou 4 milhões e meio de euros aos cofres do Colorado. Mas essa conta não vai ser paga imediatamente. São 6 parcelas ao longo de um grande período. As parcelas são semestrais para o Inter finalizar o pagamento deste atleta. Na conversão atual, Wanderson custou 23 milhões e 700 mil reais aos cofres do Inter. E é egresso do Krasnodar da Rússia. A posição número 4 entre os jogadores mais caros cobrados pelo Inter é de Charles Arantes. Em sua primeira passagem pelo Colorado, o chileno foi comprado da Universidade do Chile por 5 milhões de dólares. Na conversão atual, 5 milhões de dólares quer dizer 24 milhões e 200 mil reais. Colocando o jogador que voltou ao Inter agora em outra fase da cadeira, já regressando da Europa com o quarto mais caro da história do Inter. O terceiro jogador comprado por valor maior, mais caro da história do Inter, chegou em 2013 depois de marcar 30 gols na temporada anterior. Eu estou falando é de Nacho Scocco, que foi comprado pelo Colorado por 6 milhões e meio de dólares junto ao Newells O'Boys da Argentina. Na conversão atual, Scocco teria custado hoje em dia 31 milhões e 400 mil reais ao Colorado. Depois ele alegou que faltou adrenalina, não conseguiu jogar e ter só 4 golzinhos com a camisa vermelha. Vice-líder na contratação mais cara ou nos reforços que custaram mais ao Internacional, ele é um dos principais ídolos recentes do Clube do Pouco. Eu estou falando é de Andres D'Alessandro, que em 2008 custou ao Internacional 7 milhões de dólares. Na conversão atual da Essandro, se comprado hoje pelo mesmo valor, teria custado 34 milhões de reais ao Inter. Ele ficou mais de 10 anos no Internacional, foi cação do time tanto tempo. Agora andou cobrando uma dita e desagradou muita gente, mas é o vice-líder nas contratações mais caras da história do Inter. Chegamos ao primeiro colocado, o medalha de ouro, o jogador mais caro da história do Internacional. E ele é Nico Lopes. O uruguaio foi comprado pelo Colorado em 2016. Os direitos dele pertenciam a Udinese da Itália. Nico Lopes custou 11 milhões de euros ao Inter. Na conversão atual, Nico teria custado 58 milhões de reais ao Colorado. Ele atuou no Internacional em 2016, 2017, 2018, 2019 e está toda hora querendo voltar. É o primeiro colocado, medalha de ouro entre as contratações mais caras. Você que seguiu até aqui, clica no vídeo que aparecer na tua tela. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo desse tipo pra você. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.